Música Água encanada e energia elétrica Um sonho que virou realidade para a comunidade da Nova Vitória no distrito da Colômbia Hoje estamos aqui para comemorar Nós temos água e trouxemos agora a energia Não apenas uma energia qualquer, mas tripásico Essa comunidade que há muitos anos vem nessa situação de calamidade E assim nós vamos continuar trabalhando A gente já está vendo o bom trabalho dela Não sou mulher de promessa, mas sou mulher de compromisso E sou mulher de palavra Deu ela muitos anos de vida e saúde Essas e outras informações você acompanha nas nossas redes sociais Curta, comente e compartilhe Prefeitura Municipal de Unápolis nasceu para ser grande Só depende de nós